Música Das coisas do lar, cotidiano, rotina Sempre ouvi falar, desde menina Acalento, no mais profundo do meu ser, a vontade de ter você Rompendo, penetrando, ficando dentro de mim Sei que assim que isso acontece, a cabeça gira, meu corpo ferve, vejo tudo vermelho Um líquido morno escorre de mim quando fala sacanagem Mulher especial, lúdico, natural Você diz que é homenagem, a sua voz muda de tom Fica quase cultural Vindo as entranhas, amor, artimanhas Açanha e arranha Contando a libertinagem, o sexo brinca O corpo ginga Rebola A bunda mexe Sobe e desce Remexe devagar Saboreia Teima Queima No prazer do encontro Caí na tentação de fazer verso sem razão Na vida pregar uma peça E de perdão Pular a cerca Sem que me perca no desatino do destino Reverbero a cidade sem que me maltrate a culpa do prazer Esquivo-me da minha censura Livro-me das amarras E tomo de assalto o pouco que resta de mim O sexo enxuga as lágrimas Diverte o coração partido É a carta magna do amor proibido Quando me procura, estou disposta a dizer sim Pra que tanta recusa? Se o sexo faz a cura de toda dor que existe em mim Se o outro é perdido Não importa o que o outro pensa Só sinto o que o outro sente Se me faz sentir o bem que eu sinto Se o outro é espelho Eu me toco para que ele me veja E sinta que eu nunca me ouço Sempre ouvi falar Desde menina Douraram a pílula E ditaram o amor A expectativa de você só me resta da mais uma Só assim, depois do gozo Relaxo, relaxo Me solto Livro de qualquer trava que prenda meu tesão Penso logo numa farra O coração bate forte Sorte não ter colapso Tão intensa a paixão Cada passo Uma entrega Flor que brota E acorda É a vida que renasce Meu clitóris Meu botão Eu pensei Que ser mulher Bastaria Eu me deixo O que é isso?